Tudo bom, pessoal? Hoje resolvi separar algumas perguntas que mandaram pra mim sobre Visto E2 e vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas especificamente sobre Visto E2. Tinham 11 perguntas, eu separei aqui umas 4, 5, que eu acho que são as mais comuns, as mais corriqueiras e eu trouxe aqui pra vocês pra gente responder. Então vamos lá. Primeira pergunta, Daniel, eu sou brasileiro e tenho também cidadania portuguesa. Portugal, que já faz parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Sou dono de uma oficina em Manaus e outras duas em cidades bem próximas. Abrir uma oficina nos Estados Unidos me daria direito a Visto E2? Posso vender ou arrendar as minhas três oficinas aqui no Brasil sem comprometer o meu Visto E2? Obrigado. Vamos lá. Vamos responder por parte. Primeiro, o fato de você ter oficinas no Brasil, e eu falo isso pra vocês na questão do plural mesmo, né? Vai demonstrar que você tem grande experiência dentro dessa área. E quando você coloca um business desse nos Estados Unidos, na hora da entrevista o agente vai querer saber qual é a sua expertise, qual é a sua capacidade de gerenciar esse mesmo tipo de negócio nos Estados Unidos. Então isso já vai dar uma solidez muito grande no processo. Segunda coisa, oficina mecânica. Oficina mecânica é o tipo do negócio onde você tem aquela visão bem comercial mesmo que eu gosto pra Visto E2. Comercialzão. É balcão, é funcionário atendendo um, outro funcionário atendendo outro, você mexendo nos carros. Isso é muito legal pra Visto E2. Esse é o cenário bacana pra Visto E2. Então eu acho que sim, você tem tudo pra ter aí uma possibilidade muito grande de aprovação desse Visto E2, principalmente se você souber escolher o ponto onde você vai colocar essa sua oficina mecânica. Certo? Achei legal? Acho bacana? Acho super estruturado esse business. O fato de você poder vender ou alugar o que você tem no Brasil? Perfeito. Eu não acho legal você vender o que você tem no Brasil, porque isso pode continuar te dando uma renda, né? E se de repente um negócio nos Estados Unidos não der certo, você tem aí um plano B aí, uma carta na manga pra poder se manter e reinvestir e fazer a coisa dar certo por aqui. Mas nada te impede de eventualmente vender lá na frente se tudo der certo e você resolver ficar definitivamente nos Estados Unidos. Ok? Vamos lá. Segunda pergunta. Poxa, essa cadeira hoje aqui, ela tá meio esquisita aqui. Eu acho que mudaram a configuração dela aqui. Mas vamos lá. Sou empresária no Brasil e pretendo me mudar para Atlanta em junho de 2024. Temos um filho de 32 anos casado e uma filha de 21 anos casada. Todos nós temos passaporte italiano. Os cônjuges não. Ela colocou aqui isso aqui, inclusive, entre parênteses pra dizer. Ou seja, essa moça e os três filhos, os dois filhos, na verdade, têm passaporte italiano. Podemos aplicar três famílias juntas para a Visto E2? Boa pergunta. Podemos usar um único negócio de franquias? Qual o valor médio de investimento para três famílias? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. O fato de vocês terem filhos maiores de 21 e casados, isso já vai fazer com que cada um tenha que aplicar o seu processo. Então, o processo vai sempre se dividir E2. Vamos falar especificamente de E2. Outros processos podem ser iguais ou podem ter uma regra diferente. Mas vamos lá. Vamos falar do E2. O E2 são aplicante, cônjuge, que é acompanhante, não é dependente, e dependentes menores de 21 solteiros e não emancipados. Certo? Então, quer dizer, é o aplicante, o acompanhante, que é o cônjuge, e os filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. Por que eu falei dependentes e não filhos da primeira vez? Porque os dependentes podem se classificar de outra forma, não só necessariamente filhos. Mas vamos deixar um outro vídeo para a gente falar sobre esse tema. Vamos continuar aqui nesse raciocínio um pouco mais simples para todos entenderem. Como seus filhos têm mais de 21 anos e todos os dois são casados, eles vão ter que aplicar um processo para cada um. Mas lembra que o visto E2, ele exige que o aplicante tenha pelo menos 50% das cotas da empresa? Então, quer dizer o quê? Nós só vamos poder ter dois vistos dentro de um mesmo projeto, dois vistos com 50% cada um. Então, pode ser você e um dos seus filhos, ou os dois dos seus filhos em um projeto, e você e o seu marido num outro projeto. Então, quer dizer, não dá para aplicar três processos de visto E2 dentro de um mesmo processo. Nós podemos aplicar no máximo dois dentro de um mesmo projeto, e o terceiro a gente faz um projeto separado. Isso é importante vocês lembrarem. Valor mínimo. Não existe essa história de valor mínimo. Existe o valor necessário. Quanto que é necessário para você montar, por exemplo, um restaurante? Sei lá, 150, 200, 300 mil dólares? Quanto que é necessário para você montar uma, sei lá, uma empresa de consultoria? 10, 20, 30? Então, assim, você precisa demonstrar no processo o que é necessário, não necessariamente um valor mínimo. Isso é o mais importante para vocês entenderem. Mas se nós não tivermos um valor pelo menos aí considerado razoável, que eu costumo dizer, e essa é uma métrica minha, não existe uma regra nesse sentido, se você não demonstrar que você tem pelo menos uns 100 a 120, 150 mil dólares ali disponível para comprometer, eu acho que fica muito frágil o processo. Então, nesse seu caso aqui, nós precisamos fazer dois projetos distintos para três processos, ou seja, um para você e seu marido, um para a sua filha e o marido e a família, e outro para o seu filho, a esposa e a família, certo? E dois projetos diferentes, se forem franquias, podem ser duas franquias distintas em lugares distintos. Talvez eu tenha da mesma marca, mas em lugares distintos, certo? Daniel, eu sou nascido na Itália e me casei com brasileira há 18 anos. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Ele é italiano, nasceu na Itália, cresceu na Itália, casou com uma brasileira há 18 anos e escreve um português direitinho. E quando eu faço o vídeo lá dos haters tirando o sarro das pessoas que são brasileiras, nasceram no Brasil e não sabem escrever português, aí as pessoas, alguns ali acham ruim, né? Acham que eu estou tirando sarro porque eu estou querendo, sei lá, desqualificar a pessoa. Não é, tá aqui, um italiano escreveu A com H certinho e ele não é brasileiro, ele é italiano, né? E casou-se com uma brasileira. Como diversos casais aqui nos Estados Unidos que eu vejo, muitas vezes os maridos que são americanos ou a esposa que é americana, ela quer aprender o português, ela aprende, ela se esforça. Isso eu acho que é muito legal. E o brasileiro mesmo não faz a menor questão de escrever direito. Mas vamos lá. Daniel, sou nascido na Itália e me casei com brasileira há 18 anos. Devido à situação atual do Brasil, já perdemos muito dinheiro em nossas empresas e queremos comprar uma empresa na Flórida para pedirmos visto E2. Você acha que é uma boa ideia? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que é uma boa ideia, com certeza. Eu não gosto muito de você comprar empresas já andando nos Estados Unidos. Não tenho nada contra, tá? Não existe uma argumentação contra, mas é um feeling meu. Eu, particularmente, não gosto. Porque, assim, eu não consigo enxergar alguém que esteja nos Estados Unidos, que tem uma empresa que está bem financeiramente, faturando em dólar, deixando lucros, valendo a pena. Eu não consigo imaginar essa pessoa um dia acordar e falar assim, ah, vou vender meu negócio. Por quê? Sei lá. Ele está bom demais, eu vou vender meu negócio. Então, assim, eu não acredito muito nesse formato, né? Já vi venderem negócios, já vi pessoas comprarem bons negócios, mas isso é muito raro. A chance de você comprar um negócio que não está tudo aquilo é muito grande, tá? Então, assim, eu não gosto, eu prefiro montar do zero. Mas, se você quiser comprar uma empresa, também não tem problema, só lembra direitinho, olha direitinho, veja a documentação, veja os tax returns, veja a movimentação de conta, movimentação de cartão, que é o que vai dar para você pelo menos um cenário um pouco melhor aí do que realmente está acontecendo dentro da empresa, dá uma olhada nisso, faz um due diligence bacana, contrata uma pessoa legal para fazer esse due diligence, que conheça daquele tipo de mercado, vai te aliviar bastante, vai te trazer bastante sossego aí com relação a dores de cabeça, tá? Com relação ao tipo de negócio, eu acho que é muito importante você olhar sempre para aquilo que esteja dentro da área que você conhece, por duas razões, primeiro porque o agente da imigração vai te perguntar isso, segundo porque vai facilitar muito a implantação dentro de um outro país que você já vai ter o desconforto, você vai ter vários desconfortos, você não conhece o mercado, você não conhece a língua direito, você não conhece os costumes e tudo mais, vai demorar um tempo para você se adequar, e se você ainda não conhecer nada do tipo de business, você vai ter mais desconforto ainda, então é muito melhor quando você tem aí já uma experiência dentro daquela área, se não tiver, ok, mas tenta aprender bastante antes de fazer a aplicação, tá? E outra coisa, a gente precisa ver também se esse negócio que você está comprando, ele vai ser caracterizado como um investimento de risco, porque lembra, um dos requisitos para o Vista 2 é que o seu capital esteja em risco, quer dizer, capital em risco tipo, sei lá, bolsa de valores, não, não é, mas é esse tipo de risco, o risco é de de repente você aplicar o processo, ter o processo negado e aquele dinheiro ali de alguma forma você vai ter alguma perda, não necessariamente o valor inteiro, mas você tem risco de ter perdas, ou seja, o que o país quer, o que o legislador queria na hora que ele criou essa legislação, ele queria ver a sua boa fé antes deles demonstrarem a boa fé dele acreditando em você, tá? Então ele quer ver se você realmente está ali comprometido, disposto a perder dinheiro para investir naquilo, ou seja, é uma demonstração de que realmente você acredita naquele negócio, que você realmente acredita que aquilo vai dar certo, esse é o ponto do, esse é o sentido real do business estar em risco, então veja direitinho, porque de repente você vai comprar ali, sei lá, uma franquia do McDonald's que está aberta no ponto ali há 10 anos e está faturando um milhão de dólares por ano, não é um capital de risco, né? você vai vender essa franquia aí que você comprou por um milhão, você vai vender ela por um milhão e mais alguma coisa, ou você não precisa nem estar lá, ela vai te dando esse lucro aí e você vai simplesmente pagando imposto e levando para o país onde você estiver, então não quer dizer que aquilo ali está em risco, né? Então conversa direitinho aí com o seu advogado na hora que você for aplicar esse processo, porque esse é um ponto que pode sim gerar uma negativa, toma cuidado, tá? Mais uma questão aqui, Tenho cidadania espanhola há um mês, faz diferença o tempo em que peguei meu passaporte para visto E2? Preciso ter formação superior para este visto? Posso levar babá de meus filhos com visto E2? Obrigado, vamos lá. Várias perguntas aqui, primeiro, faz tempo, faz diferença o tempo em que você pegou o seu passaporte espanhol? Não, não faz. Você pode ter pego o seu passaporte hoje e aplicar o seu processo de visto E2 amanhã desde que você tenha ali o seu passaporte de um país que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio, tá? Não existe, ah, você precisa ser cidadão daquele país há cinco anos, não existe isso, tá? Precisa ter formação superior para ter esse visto? Não, não, o E2 não exige que você tenha visto, que você tenha nível superior, mas ele exige que você tenha, pelo menos, que você demonstre uma capacidade de realmente executar aquele planejamento de negócios que você está colocando. Então, é importante você demonstrar de alguma forma que você tenha a capacidade ou a experiência para desenvolver aquele tipo de business, tá? Posso levar a babá dos meus filhos com visto E2? Esse é um problema, porque é o seguinte, pode, a resposta é pode, tá? Você vai pedir ali no consulado um visto de trabalhador doméstico ou você vai pedir um, sei lá, um visto de OPE, ou J, alguma coisa assim, essa babá vai vir para os Estados Unidos. Já vi alguns casos onde eles emitem aí o J, já vi alguns casos onde eles, depende da situação, né? Pode ser emitido um J ou pode ser emitido um outro visto. A gente vê muito comum aqui o consulado emitir um visto B2, é o mais fácil de ser pedido, é um B2 onde vem escrito ali embaixo que a pessoa é, na verdade, atrelada a um outro visto do contratante, do empregador dessa pessoa. Mas qual que é o problema? Eu vi já muitos casos acontecerem nesse sentido, tá? Como a pessoa é trabalhadora, é ligada a um vínculo de trabalho com um cidadão brasileiro saindo do Brasil para trabalhar temporariamente, porque ela não vai ter um vício de trabalho, ela vai trabalhar para você. Nos Estados Unidos, eu já vi muitos casos de ação trabalhista no Brasil cobrando tudo que você puder imaginar, tá? Então, eu honestamente não acho que a melhor ideia é você trazer alguém do Brasil, porque além de você ser responsável por essa pessoa, você vai ter que, se Deus o livre guarda essa pessoa ficar doente, a responsabilidade é tua. Se de repente essa pessoa, sei lá, aconteceu um acidente com a responsabilidade é tua. Se ela dormir na sua casa e trabalhar, sei lá, ficar à sua disposição 24 horas por dia, responsabilidade, inclusive, financeira dos encargos aí também são suas. Então, particularmente eu não gosto muito dessa ideia. Mas é possível você fazer esse tipo de situação sim. Tá? Bom, pessoal, era isso. Vou gravar um outro vídeo aqui com mais 4, 5 perguntas, porque senão esse aqui acaba ficando muito longo, muito imenso para as pessoas assistirem. Vou gravar um outro vídeo também falando sobre essa questão de E2. Tem mais 5 perguntas aqui, eu vou gravar num outro episódio aqui, vamos chamar assim. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui na descrição a gente vai tentando responder nos próximos vídeos. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.